Sinais de autismo em crianças até 4 anos de idade. Vem comigo para você identificar esses tipos de sinais. Olá, eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra e sou especialista em desenvolvimento infantil e autismo. E nesse canal você vai ter muitos conteúdos sobre esse assunto, também sobre sono, sobre alimentação, amamentação, sobre todas as áreas da pediatria. Mas nós estamos nessa série. Então eu vou já pedir para você, sim, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal. Se você chegou aqui por acaso, tem muita coisa aqui, muita coisa boa mesmo. Se você se inscrever, você vai estar ajudando também esse canal a crescer e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Então, vou te pedir, posso ter aqui a sua inscrição? Então tá bom, muito obrigada, eu sei que você já fez isso. Agora, curte, clica assim no joinha rapidinho, tá bom? E depois compartilha com mais pessoas esse conteúdo. Agora, vamos para o conteúdo. Gente, sinais de autismo em crianças de 4 anos. Vamos lá, o que uma criança de 4 anos já faz? Uma criança de 4 anos, ele já é capaz de ter um diálogo, uma conversa muito boa. Conta uma história, é capaz de contar o que aconteceu com ela no dia. Ela é capaz de criar histórias, de conversar com você, de entender até ironias, de inventar coisas, de criar coisas. Eu fico pensando na minha filha de 4 anos, gente, o que ela é capaz de falar? Às vezes eu fico impressionada que eu olho e falo assim, gente, essa criança é muito inteligente mesmo, não é porque é minha filha, né? É lógico que a gente fica puxando a sardinha. Mas uma criança de 4 anos, ela já tem uma capacidade criativa enorme. Ela já tem uma capacidade imaginativa muito grande. Então, ela cria histórias, cria sinais, né? Uma criança de 4 anos, ela cria histórias. Ela consegue brincar com o outro, imaginando. Então, vamos brincar agora de princesa. Eu sou a princesa, você é o príncipe. E a gente vai num castelo e não sei o que. Começa a inventar essas histórias, tá? Além disso, você tem uma criança que já tem uma fala extremamente desenvolvida, entende ironias muitas vezes, né? Ou aquelas ironias, assim, básicas, né? Consegue conversar com você tranquilamente. Aí eu diria, pelo menos, mais de 500 palavras, frases completas, uma dicção quase perfeita, né? Às vezes o R e o L não saem direitinho, mas nas demais costumam ir muito bem. E é uma criança que entende os comportamentos sociais. O que é isso? Ela sabe como se portar em determinados ambientes, ela sabe que em determinados lugares ela não vai poder ficar, por exemplo, sem roupa, ou ela vai precisar se portar de determinada forma. Ela já compreende os pais muito bem. Ah, no restaurante eu faço isso, né? Quando eu vou tomar banho eu faço isso. Ela já tem uma certa autonomia, né? Pra ir ao banheiro, se comer, se alimentar, pedir determinadas coisas. Então, é uma criança relativamente muito funcional, né? Por que eu tô falando isso? A gente precisa saber o que é normal pra saber o que não é, né? E o autismo, o que você vai ter? Um déficit de comunicação. Ou seja, uma criança que às vezes se comunica, fala, mas menos, né? Menos do que é esperado pra idade. Se compara com os amiguinhos, você fala, nossa, realmente tá atrasado. Uma criança que não inventa histórias, ela não consegue ter um repertório mais rico, assim, de um diálogo. Por exemplo, se você pergunta assim, Oi, tudo bem? Aí a pessoa vai falar, tudo bem. Aí, qual o seu nome? Aí ela vai responder o nome dela, né? De repente. Dependendo do nível de autismo, né? Se não, nem responde. Mas, ela vai responder. Mas ela não é capaz de falar, Ai, aconteceu isso comigo, eu fui pro shopping, e aí eu tive aula de balé, e depois do balé eu brinquei com a minha irmã, e depois de brincar com a minha irmã, eu fiz história, eu fiz noção de casa, não sei o quê. Não é capaz. Então, uma criança que fica, acabar restrita a responder ao que ele é perguntado, a obedecer comandos, né? Ou seja, ela monta a torre, ah, monta a torre aqui. Ah, peitei o cabelo da boneca. Troca de roupa. Ela até troca, mas ela fica nessa sempre dependência do mando ou do comando, no caso, de alguém. Tá? Isso aqui eu tô dando sinais sutis, gente. Porque se você pensar em sinais mais graves, uma criança que nem fala com 4 anos, uma criança que não olha no olho, uma criança que não interage, que fica lá balançando a mão, fazendo assim, né, com a cabeça, não olha nos olhos. Gente, e essa criança já tem que ser diagnosticada lá atrás. Mas sim, isso também são sinais, tá? Mas aqui eu tô dizendo alguns sinais sutis que às vezes podem passar batido. Numa menina, uma timidez excessiva, uma menina que ela não consegue falar, ela não consegue pedir as coisas porque ela fica muito fechada, ela fica muito tímida. Então, tudo isso causa dificuldades e, entre aspas, problemas para essa criança, né, para esse indivíduo. Ok? Ah, então falamos de comunicação. Então, o que nós vamos... Peraí. Então, o que vai ter? Déficit de comunicação, atrás de fala, comunicação verbal e não verbal. Então, a criança que não entende ironias, ela não entende o outro, ela não entende a comunicação gestual, ela não entende expressões faciais. Ah, tá triste, tá feliz? Ou, lá, né, determinadas situações. Não entende gestos. E uma criança que tem dificuldade na compreensão da fala também, por exemplo. Déficit de comunicação e, ok? Então, déficit de interação social. Então, uma criança que não sabe como se portar socialmente, às vezes não tem filtro, às vezes abraça todo mundo, fala quando não deve, não sabe se conversar, né, as pessoas perguntam as coisas para ela, às vezes responde, às vezes não, ou só responde, né, não olha no olho, não tem interesse pelos outros, ou prefere ficar brincando sozinho, prefere fazer as coisas sozinho. Vocês entendem que esse tipo de coisa já começa a ficar extremamente evidente numa criança de 4 anos, ok? Além disso, é uma criança que, às vezes, tem problema sensorial, uma seletividade alimentar absurda, né? Uma criança que só come amarelo. Uma criança que não come nenhum tipo de purê. é uma criança que não come, come só carne e feijão e arroz. Você vai vendo que essa seletividade, que são transtornos, muitas vezes, que estão relacionados ao processamento sensorial, acabam tendo dificuldade. É uma criança que, muitas vezes, não tolera barulho, então ela põe a mão no vidinho, ela fica muito irritada quando tem muita gente, parece que, né, realmente desregula. luzes excessivas também não gostam. Então, esse tipo de coisa que vai trazer um sensorial e um estímulo sensorial muito grande e ela não consegue processar, tá? E também tem aquela criança que busca mais, né? Uma busca sensorial aumentada. Então, ela põe tudo na boca, lambe tudo, até o que não deve, né? Com 4 anos, a gente sabe que não faz mais isso. É uma criança que quer tirar tudo, que ela até faz coisa que não deve, né? Coloca coisa na boca que não deve. Vocês entendem? São pequenas coisas que têm a parte sensorial bem apurada, ok? E essa criança, então, ela fica cada vez mais restrita no seu mundinho. Então, ela vai ficar com seus interesses repetitivos e restritos, os comportamentos repetitivos e restritos. Então, ele começa a fazer estereotipias, ou fazendo assim, ou, enfim, tem N estereotipias, né? Fazendo um bom tique, piscar o olho, mostrar a língua. Às vezes, são estereotipias sutis, né? Arroem a unha, morder o dedo, dar pulinho, andar na ponta dos pés. A gente sabe que algumas crianças fazem isso durante algum período, autistas, e param depois, muitas vezes. Mas, em algum período da vida, elas vão fazer. Além disso, a criança de 4 anos, gente, ela tem uma imaginação muito grande, certo? Então, a gente vê que esse repertório, ele vai ficando cada vez menor e a desejar é aquém do que é esperado. Então, tudo isso, gente, é só pra falar pra vocês, ou só não, né? Pra falar, procure um especialista, né? Eu sou especialista em autismo, eu e a minha equipe estamos à disposição, tem um link aqui embaixo se você quiser saber mais, como você pode, por exemplo, fazer o diagnóstico do seu filho, seja no Brasil ou no mundo, nós conseguimos te ajudar. E aí, você pode clicar aqui pra ter mais informações. Mas, procure informações confiáveis de pessoas que realmente conhecem, entendem e vão conseguir te trazer uma luz em relação ao tratamento, em relação a como conduzir isso, que situações, que pessoas, né? Que eu preciso buscar, que profissionais eu preciso ter. Tá bom? Então, muito obrigada, gente! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!